PAN, voltando ao som do plenário, o som e a imagem, o segundo voto do desembargador Leandro Pausen, presidente da oitava turma e também é o desembargador que faz a revisão. É o revisor, a gente segue acompanhando o segundo voto aqui na Jovem Pan. ...de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da república e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação. São os diretores, por eles sustentados no cargo, que praticaram diretamente os crimes, facilitando as contratações através, por exemplo, da realização da segunda rodada das licitações, com violação às normas regimentais, convidando exatamente as mesmas empresas conloiadas, integrantes do cartel e parceiros na ilicitude, acertando as propinas, gerenciando seus repasses com Vacari, presidente do Partido dos Trabalhadores. Diga-se que Vacari teve condenação mantida por este tribunal, em ação penal, na qual restou demonstrado as escâncaras, porque em duas anteriores não havia prova suficiente, mas numa terceira houve, por farta prova, o recebimento de propina em favor do Partido dos Trabalhadores está documentado, simulada na forma de doação oficial. Ao indicar esses diretores e os manter nos cargos sabedores que drenavam recursos da Petrobras para os partidos, o réu agiu por ação e por omissão para a prática, concorreu por ação e por omissão para a prática criminosa. Pedro Corrêa aponta, conversa em que no contexto do apoio dado pelo PP ao governo e das alianças, conversavam sobre como Paulo Roberto Costa estaria servindo...